Se inscreva no canal Valdelício Garcia 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 Valdelhour Valdelino Garcia Valdelá Fiz os meus pedidos Se contei quase todos os seguros Até lembrei o que tinha esquecido Existe porque não era mais sossego Não tinha percebido Que um dia enfrentei aqueles medos E os sonhos que não eram mais felizes Acabaram com o moço em azedo Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Eu, 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 eu Hoje o dia amanheceu tão triste Entendo nossas coisas todas no mesmo lugar E saudade Olho da janela, solidão da rua Enquanto o meu rosto traz lembranças soz Traz o mesmo frio sem desejo pra me provocar Sinto os pés só lá do chão Mostra o furo e solidão Parece noite sem luar Perdi o sangue sem olhar Saudade me invade Por dentro de o meu sentimento Vai peito folhas pelo ar Te procurar Saudade que me apavor Sem dia e nem hora Insiste em me machucar Não quer ninguém no seu lugar Não quer ninguém Vanúcia, segura Ai Augusto, agorrolacionatório, segura aí Sucesso, hein Tiago, dá na venda Oh, trema Mandar um abraço aí Tchau 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 Tchau